Vamos a partida, tudo pronto, Verham, lá para fora Houtran, impaciência de Invincible Hill, da atenção, foi dada a partida para o segundo pai, o partida é boa, Verham toma a ponte, Houtran lá para fora tomou a terceira, tomou a segunda, avança para fora, livrou a cabeça de vantagem, avança desejado, gipsy tomou a segunda, Verham recolhido em terceiro, lá por fora, Juca Boldi em quarto, With Pride em quinto, Jaguaré em sexto, Invincible Hill em sétimo, entram pela varante, Houtran tem a ponta desejada, o gipsy em segundo, um corpo inteiro, Verham, quarta em terceiro, dois e três, Jaguaré em quarto, em quinto, With Pride, em sexto, aberto, Juca Boldi em sétimo, Invincible Hill, passam da primeira para a segunda, metade da varante na ponta, Houtran, o desejado gipsy lá por fora, balançado em segundo, Verham, lá por fora, de galope em terceiro, Jaguaré próximo em quarto, em quinto, lá por fora, Juca Boldi, contorno na curva, chegada, entram pela reda final, Houtran tem a ponta, desejado, o gipsy em segundo, avança, Verham em terceiro, com o Jaguaré iniciando, boa atropelada, mais aberto, Juca Boldi, pisar os trezentos do vencedor, Houtran tem a ponta, Verham avança por fora, tenta a segunda colocação, vai avançando mais aberto, Jaguaré, Houtran na ponta, com dois e três, cobre vantagem, avança Verham, tomou a segunda e mais aberta, avança Jaguaré, Houtran na ponta, é água boa de categoria e vai tirando, a luta é pela segunda, Jaguaré avança, tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, vitória para Houtran, segundo para Jaguaré, lá por fora, Verham, vence por Rio, desejado, o gipsy, até a última colocação para With Pryor.